Educação. Pesquisas mostram que a participação da família na vida escolar melhora o desempenho dos alunos. Para incentivar resultados positivos, o MEC lançou o programa Educação em Família. Fazer a tarefa juntos, auxiliar nas leituras, revisar conteúdos. Pais e mães mais atuantes na educação dos filhos melhoram o rendimento dos estudantes. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, a média em ciências de estudantes que têm as famílias mais presentes em sua vida escolar é 15% maior do que aqueles onde as famílias não se fazem presentes. Segundo o Ministério da Educação, estudantes de escolas onde as famílias são mais ativas têm meio ponto a mais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Com a pandemia de Covid-19, as famílias passaram a participar de forma mais ativa da educação dos filhos, já que estudantes tiveram que assistir às aulas online. Para ampliar ainda mais esse laço, foi lançado o programa Educação em Família, focado em escolas públicas de educação básica de todo o país. É preciso que as escolas criem mecanismos para atrair a família, gerem coletivamente ideias e soluções, materializando-as em um plano de ação que contemple metas, prazos e custos às atividades que serão realizadas. Vão ser contempladas mais de 5 mil escolas em todo o país, que devem colocar em prática estratégias para aproximar e qualificar os pais. Os recursos distribuídos este ano pelo governo federal vão ser de 16 milhões de reais. Em 2022, o projeto pretende chegar até outras 17 mil escolas. Essas ações que temos feito são ações que buscam exatamente fortalecer a importância da escola. Nós acreditamos que, de fato, a escola ensina, mas a família educa.